Você já reparou que os homens parecem emagrecer mais rápido que as mulheres? Mas por quê? Um estudo com 153 pessoas mostrou que na perda de peso, os homens têm uma diminuição maior da gordura visceral. Isso porque eles têm níveis mais altos de testosterona, o que ajuda a construir e manter a massa muscular, além de uma melhor resposta metabólica ao déficit calórico. Mas a solução é lotar as mulheres de testosterona? Óbvio que não! Nós precisamos respeitar o ciclo natural do corpo feminino, mantendo o equilíbrio entre estrógeno e progesterona no momento certo do nosso ciclo. Ter o conhecimento da sinalização de estrógeno central e periférica na regulação do equilíbrio energético faz com que tenhamos estratégias terapêuticas que atuem nesse mecanismo. No método Cronobil, te auxilio a entender como o equilíbrio hormonal influencia o seu metabolismo, ajustando a sua alimentação e saúde para o seu biológico. Quer emagrecer com mais consciência? Venha conhecer o Cronobil. Saúde no seu tempo!